E aí galera, quem fala aqui é o Luiz Eduardo, é o filho do Dudu, eu também... Dudu é o apelido nosso, então o canal basicamente é meu e dele. É meu e também é do meu pai, já que nós dois temos esse apelido por causa do nome Eduardo no final. Aqui nós temos o Samsung Galaxy Tab E, que é um aparelho bem basiquinho, ele custava na época em torno dos seus mil reais, o que eu acho meio que um absurdo por um aparelho que tem 1.5 GB de RAM e 8 GB de memória interna, mas antigamente os tablets da Samsung eram assim, ruins, muito... Eu não acho que os tablets da Samsung sejam tão ruins assim, eu acho que é a linha E que é a mais ruim dessa época aqui, de 2017 pra trás, 2016. O que eu uso aqui é basicamente um Netflix, um Prime Video, um Kindle, um Minecraftzinho de vez em quando, YouTube, esse eu uso bastante. Também temos aqui o Sonic 2 de Mega Drive, vou até tá... Vou até tá aqui abrindo ele pra vocês. Eu coloquei na capa do iPad, porque a capa que eu tinha nele, fica um pouquinho desconfortável pra mim usar, porque ela ficava caindo. A do iPad, como ela tem esses vão aqui, ele encaixa muito bem. Espero que vocês estejam ouvindo o som, eu não sei se o som dele é muito alto, é porque o alto-falante dele... Deixa eu mostrar aqui... O alto-falante dele fica aqui atrás, junto com a câmera. O jogo era pra tá abrindo... Ele te pede isso... Agora vamos... Esperar a tela de carregamento... Jogar com anúncio que nós não quer pagar nada. Vamos vir aqui e jogar... Vou colocar o microfone aqui na minha blusa. Como vocês podem tá vendo aí, o jogo roda muito bem. Também o jogo de Mega Drive rodando num tablet desse, eu acho que era pra tá funcionando, né? Funciona muito bem. Pra esses usos mais básicos aí, né? Ele é, sim, muito bom. Agora, pra um uso mais, mais, assim, que você tem que usar muito do processador dele, ele não vai funcionar direito. Jogar um jogo leve, usar um YouTube, só que aí você não vai poder usar na qualidade maior, assim. Digamos, a melhor qualidade do YouTube. Você não pode usar. Mas dá pra você jogar uns joguinhos... De boa. Hoje em dia ele vale a pena? A não ser que você... Que você encontre ele por um preço... Muito baixo aí, porque aparelho de 8GB de memória interna é muito... Muito ruim, né? Já que muitos dos aplicativos não vão caber. Se você quer ter... Vamos dizer assim, você quer ter um Facebook e rodar um Asphalt 9? Não vai dar. No mínimo ele vai rodar um Asphalt 8. O Asphalt 8, no caso, você teria que ter quase a memória dele inteira pra instalar. Tem jogo na Play Store que é muito pesado aí. E também os aplicativos, que constantemente estão atualizando. Então, se você quer um tablet desse aqui, é só pra você estar fazendo tarefas mais leves. Que não consomem muito do processador. E também não consomem muita RAM. Porque RAM também é uma coisa que esse bichinho quase não tem. Eu gosto do design dele. É muito parecido com o J5 mesmo. Vou dar uma olhada nele aqui. A traseira dele é bem bonita. Tem essa textura aqui. Ele tem 9.5... 9.5 ou 9.7 polegadas. Ele é bem grande. Só que, como vocês podem ver, o iPad, que é de... Que eu acho que é 10 polegadas ou algo menor. Não cabe. Ele fica bem sobre aqui. Dá um dedo de... Dá um dedo de espaço. Mas... Assim, o Android dele é o 4.4. Eu não sei se ele vai atualizar. A Samsung provavelmente não tem muita vontade de atualizar esses aparelhos mais antigos. Pelo fato deles terem só 8 GB de espaço. Pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Memória interna. Bixi, é... Tô travando um pouquinho. Uso do armazenamento. Memória interna. 4.3 GB usada. De 8. Eu tô usando metade. Isso é porque eu ainda não tentei instalar mais algum jogo pesado. Eu só tenho os jogos mais básicos. Aqui, ó. Imagens, vídeos, áudio, documentos. Outros. Que são os aplicativos dos troços. Eu gostei bastante desse aparelho. É muito... É um pouquinho pesado, mas também é bem leve. Com um aparelho desse tamanho. O que eu achei mais estranho é porque você olha na parte de baixo dele. Só tem um speakerzinho aqui. Não tem nada. Aí você olha aqui em cima. Tem o... O conector USB. E pra muita gente que tá infeliz com alguns aparelhos. Ele tem o... A entrada de fone de ouvido. Que muitos fabricantes estão tirando. As câmeras dele... É aquelas câmeras mais... Mais básicas mesmo. De tablet. Porque isso é um tablet. Você não vai ficar segurando um troço desse tamanho. Em meio da praça. Pra tirar foto. É basicamente isso que eu acho. Mas... Se você gosta de tirar foto com tablet. Tudo bem. É de sua escolha. Você que comprou. Mas aí vamos tirar uma foto aqui do mouse, por exemplo. Tirou. Ele demora um pouquinho até pra tirar foto. Mas aqui tá. É aquela câmera mais básica mesmo. Uma câmera de tablet. Uma câmera de tablet. Aquela câmera que... É só pra ter. Aqui tem uma outra câmera. Uma câmera frontal. Que... Agora eu vou virar aqui. Tirar uma foto. É uma câmera bem pequenininha. Eu não sei... Quantos megapixels que ela tem. Não sei quantos megapixels que ela tem. Mas ela tem aqui. É uma câmera bem boa, né? Estamos falando de um aparelho de 2016. Acho que é 2016 ou 2017. Ele parou nesse Android aqui. Tem aqui, ó. Uma função... Tipo do... Do Galaxy... Do S6 Edge, né? Que ele tem esse... Abazinho aqui que você abre. Dá pra fazer uma multitarefa. É tipo... Vamos abrir aqui o bloco de notas. Tá. Aí você quer abrir tipo Chrome. Abre o Chrome aqui embaixo. Aí se você quer fechar. Você faz isso aqui, ó. Ou você só abre o aplicativo que você quer assim. Ele tem esses dois botões aqui. Dois não. Três, né? São... Os três botões físicos, né? Muita gente deve conhecer esses botões. Já que... Todo Samsung antigamente tinha um desse. Do S7 pra trás. Todos os smartphones tinham isso. Mas depois do S8... Isso foi retirado. Nós temos isso daqui na linha J. Em todo telefone J tem isso daqui. Em alguns... Esse botão aqui foi substituído por um leitor digital. Ou o próprio botão. É um botão e um leitor digital ao mesmo tempo. Vamos abrir aqui o... O Minecraft. Pra mostrar pra vocês. Eu vou abrir em tempo real. Ele... Até que é bem rapidinho pra um tablet. Esperar aí o tempo que ele precisa pra abrir. Aí ele fica nessa tela preta aqui. Tá ligado. Ele não tá desligado. A cor dele é bem bonita. Enquanto isso, né? Vamos falar sobre o aparelho. A tela dele não é Super AMOLED, eu acho. Deve ser uma tela IPS. Ele tem tanto slot pra SIM card, né? E também tem um slot... Para micro SD. Esse tablet, ele parou mais ou menos... Eu acho que foi nesse daqui. A linha E parou nesse tablet aqui. Não... A Samsung não faz mais tablet igual a esse faz um tempão. Vamos dizer assim. Da própria linha E. Porque... Na linha S tem um... Um E, né? Que seria o S5E. Que é um... É bom. É melhor do que esse. Bem melhor, né? Ele tem uma cinta de 2GB de memória interna. Ou 64. Eu não sei. Mas eu sei que a Samsung, mesmo nos aparelhos mais básicos... Eles ainda são bons. Só que, por ele ser pequeno aqui, ele tem uma bateria de 5.000 mAh. Uma bateria que eu achei... Eu acho meio pequena. Comparando com a do iPad, né? Que a do iPad é de 10.000 mAh. Muita coisa. Mas aí eu teria que estar comparando esse aparelho aqui com o iPad daquela época. Ou... Comparando ele com o iPhone 6. Mesmo assim, o iPhone 6 ia ganhar muito mais. Porque o iPhone 6 tinha a versão até de 128. Então, esse tablet aqui também é um telefone. Também é. Ele tem speaker. Tem tudo. Ele é um smartphone. Também é um tablet. O único problema é que ele não cabe direito na palma da sua mão. Se você quiser segurar, você tem que segurar ele assim. Tá carregando ainda. Pra vocês verem que as 1.5 GB de RAM é... É muito pouca pra 2019. 2019 não. 2020. Tá carregando. Bom, se você chegou até aqui no vídeo... Eu acho que nós podemos até encerrar por aqui, dizendo assim. Enquanto você espera aí... Esse tablet tá abrindo o Minecraft... Você poderia estar deixando o seu joinha aí... Se inscrevendo no canal, ativando o sininho... E vendo algum outro vídeo do canal depois que esse terminasse. Ele realmente não abriu. Bom, galera. É com essa decepção... Que vamos terminar aqui o vídeo. Se gostou, dá o seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Truth. T5. T7. T5. Fala.